Tem dia que não encaixa, cara Ufa, eu gosto dessa vova aqui Tem dia que é complicado, né? Yes, you can do it 24, 28 years without World Cup, you? Ah, fala sério, tadinha September 28, daylight The monsters have overtaken the city Somehow I'm still alive Roupa de piranha é nada Isso aí é charme, né? Yeah, I believe I believe The most important part of this game Is doing a good beginning My beginning here is terrible This is a good way It's falling on the ground I'm going to die I'm going to die Ah Alexandre, I have to be a moderator Haha Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go Yes I already left my last game That's good Hahaha It's not going to die Now I think it's going to happen Hey Wolf I think this is going to fit It's now Look at Krypton Krypton He confirmed Let's go I think this is the race I'm just going to try to get a grenade launch I think I'm going to do it with Magnum Look at Nemesis He turned a little Tonic He was going to be a bad corpse He was going to do it with a bad thing I see I knew It's now, Taepan It's now, Krypton Então deu sorte para nós que entramos hoje. Olha o Edson Silva. Beleza Edson? O RNG é pura sorte. Granada de Launcher, ganha agora. Se deu mal, olha o Edson Silva. Aqui veio o Granada de Launcher. Ganha agora. Pedra Azul. Tranquilo Edson? Não, não. Nem esse slogan, foi furioso. Olha eu pirando o cabeção. Fiz um bom tempo aqui. Tá falando de onde Edson? Beleza? Tô adiantado agora, hein? Agora é a hora. Essa roupinha da Dio que deu sorte, hein? Fala não que ele é bandidão. Você falou que eu sou burguês? Fala não que ele é barulho. Olha que galera de São Paulo aí. Que sucesso, hein? Eu morava aí, é isso? Acho que ano que vem vão voltar, hein? 3 start, bem vindo ao canal o bicho piruleta de novo aqui eu peguei as manhas bem descivadas bem vindo ao canal ai mesmo press start sou eu, ah é o krypton você tem dois canais ou press start? KRYPTON valeu ai rapaz, já deixa o segundo like perdeu a casa galera deixa no like ai, sucesso nossa os zumbis hoje estão tudo querendo carne não vou pegar aquele esfrego, já tem um minha conta antiga, valeu ai cara like em dobro olha o taipan, quando o canal do William crescer ele vai esquecer de nós que vai nada os primeiros inscritos a gente nunca esquece o gordinho vacalhão tudo que é primeiro a gente não esquece rapaz tudo que é primeiro a gente não esquece rapaz agora eu estou sem spray agora eu estou sem spray perigoso não estou acostumado a fazer isso sem spray arrisquei muito ai ai olha bosta oh o primeiro salto a mão armada foi no GTA 2 acho que você nunca jogou é é é é não é é é O primeiro assalto da maior armada foi no GTA, o gta 2, o saudoso gta 2 Agora foi... estou surpreso Isso, perfeito Jogando no PC, Edson, versão japonesa Olha, é agora, é Eu sou de São Lourenço, Minas Gerais, mas já morei em vários lugares É agora, é Mas eu morava em São Paulo Já morei no Sul também Esse vagabundo, cara Ele nunca morde, o rei está mordendo Sai de mim, gola Olha Olha, está maior caô isso aqui, cara Bosta Justo aqui, ficar sem spray Vai grudar, hein, Minas? E VTP aquele spray, cara Pra arriscar, arrisquei demais Olha que safado F*** 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 Só quanto tempo eu vou ficar sem spray? O Neme só não pegou porque eu não fiz Olha o Shurato, beleza? Salve! Shurato é o primeiro vídeo que eu vejo no chat Falando de onde o Shurato? O Shurato era foda esse desenho Shaquitia Esse desenho é raiz, Shurato Campina, Campina é bom Campinas O Shurato, você sabe onde fica Itatinga em Campinas? Fiquei muito tempo sem spray O que foi? Eita! Safe Sprint Nossa, que beleza! Tchau! Peleza! Cível! Tchau! 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 Melhor ponto turístico do Brasil. Fica entre a gente, churato. Olha os mexinhos! Tempo turístico do Brasil. A gente está com nervosa. Agora eu morri aqui né, uns pedacinhos aqui. Vamos até o fim agora. Oxirato, você é inscrito aí? Se inscreve aí. A gente faz livestream quase todo dia. Onde era para eu ter feito? Mas não deu. Tá certinho. Ah, só que a primeira vez que eu vejo você comentando, comecei a fazer live deve ter duas semanas, cara. Essa aqui é a terceira semana. A gente tá em fase de crescimento ainda. Pô, mas vale eu se acompanhar. Gratidão. Aqui é a primeira vez que eu te vejo no chat. Cadê o Taipan? Sumiu, falou pra caramba. Senti, pô. Você é um cara maneiro. Moleque doido. Fique na LIT. Não, eu no teo, é isso. E Ios está assistindo. A desgraça. Agora foi rápido Até dá para bater o tempo Mas eu bati por pouco É só no final Arriscar e ter um pouco de sorte Só que eu não podia errar aqui Aí, olha A gente está caindo muito Olha o Wolf Não sei como a minha não caiu Hum Minhoquinha Parece que ela chupou A minha foi Acho que já era Essa speed aqui me ouve É bom ver A vez no final Dá para economizar um tempo Eu sei que eu já cheguei nesse ponto do jogo mais rápido Caixinha de mosca Caixinha de mosca 26 minutos Já cheguei lá Hoje vai dar mais 24 minutos aqui ainda O galera que deixou o like Valeu mesmo Pessoal que está acompanhando A gente se diverte A conversa Que conversa Olha o Eric aí, o Taipan dos Espíritos com bastante representatividade, o Wolf. Aqui é um presente para você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vai melhorar no final Tomara Tive sorte em ser rengizinho dos vantos A rengizinha é um problema Hello world O que é meu ídolo? Quem é Hello world? Está falando de onde? No 100 inscritos Vamos chegar no 100 inscritos A minhoca Mato Grosso Mato Grosso é calor Eu conheço Cuiabá e Cáceres Aí no matão Aí no matão 56 Dependendo dá Dependendo da cena Aí ó, a luta foi boa Fiz uma boa, a luta caminhou Ó, o Waterpulse eu cheguei Com 46 minutos da última vez Vamos ver quanto que eu vou chegar essa vez Faz boa diferença mesmo E eu não gastei spray nela Beleza, foi bom Ali na frente é cachorro Essas porgaria aqui Cachorro é mais fácil esquivar Ó, beleza Sucesso aqui Se chegar no puzzle menos de 46 Bate o bebê Stars Bate o bebê Sucesso aqui Tem que ver se vai vir Hunter lá embaixo Tem que ver se vai vir. 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 Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver se vai vir. 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 Tem que ver Vamos lá Ótima luta Essa luta foi muito boa Só não fazer merda no fim Tô com dois sprays Beleza Só aquela misturadinha Beleza Por enquanto só Resident Evil Acho que a doação ainda não liberou Beleza Marcos Bem vindo aí Primeira vez que eu vejo você Teclando aqui No chat Dá pra fazer o PB Tô com dois sprays Valeu Marcos Valeu aí Por enquanto tô focado no Resident Evil 3 Baixar bastante o tempo possível Máximo possível E eu tô lançando os tempos No site do Speedrun Aêê, vem e vem E aí E aí E aí E aí E aí Mas só o Nemes, onde ele pulou, cara? Também já liberou esse aqui. E aí 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 O Nemes vai para um lugar ruim pra caramba Morreu 1, 1, 1, fire! Vagabundo esse Nenhum, dizem que... Ele nunca vai... Pode ser que ainda dá OPB. Mas podia ter sido o melhor. Vamos ver. Se der, vai ser por pouco. Rapidinho o Nenhum. Baixo 55. Vamos! Deu PB. Vai dar baixo 55. Sucesso para quem acompanhou. Abaixo, olha lá. Acho que deu 54,30 ou 29. Mas só deu, cara. Por causa do final. Lá no parque veio Hunter, onde tinha que vir, veio Cachorro. Acho que deu 59,29 ou 59,30. 54. Podia ter dado até menos, se o Nemesis não tivesse ido para um lugar ruim ali. Pipi, porra! Os relatos atualizam dos cacos de morte, sobre as 100,000. Nosso coração vai para aqueles povos cifilíais. Podia ter dado menos, cara. O foco é chegar a menos 50. Mas tem que corrigir muito no começo, cara. O começo é muito difícil, cara. Enche o saco aquele basement lá. Usar a reenergia do começo é louco. E eu andei um tempão no amarelinho nessa corrida aqui. Mas é da hora fazer assim, olha. Que a galera vendo, anima mais. Valeu, Edson. Valeu, Edson. Já vou digitar e já mando para o site do Speedrun, cara. Depois, se o Typhan voltar e avisar ele, olha. Fala para ele só ficar mais tranquilinho e não mandar muito palavrão. Ele é novinho, cara. Tem 16 anos. Mas já tem que aprender, né. O Nightbot silenciou o Edson aí, mas o Edson, estamos juntos aí, valeu aí. Acho que é o 54. O Hello World. Ah, Taipan, você tem os outros canais aí. O Taipan, ele vai aprender, ele é bonzinho. Menino novo, tem muito o que aprender aí. A gente aprende, a gente foi no jovem também, já fez altas cagadas aí. Várias coentinhas. Hein, Eric, acho que deu 54,30 ou 54,29. De live em live o tempo vai caindo. É nóis papai, me adota qualquer jeito. Você fica falando que eu sou playboy, né? Quer ser filho do playboy, pô? Tá calor rapaz, nossa senhora. Tá quente pra caramba. Olha lá, 54,29. Imaginei que tinha dado isso mesmo, quase 30. Ah, foi bom, foi boa corrida, cara.